Já flexiu no sarro, agora tu vai ter que fazer Esse aquecimento que é fácil de aprender Oi que bumbum é esse que gera quando o leuzinho vem na batida Joga lá embaixo, pumbum, joga lá em cima Joga lá embaixo, pumbum, joga lá em cima O que bumbum é esse que gera quando o tonho vem na batida Joga lá embaixo, pumbum, joga lá em cima Joga lá embaixo, pumbum, joga lá embaixo Embaixo ele quique, ele saia, ele dá uma pausada E dá uma parada Ele quique, ele saia, ele dá uma pausada Acaba com tudo e dá uma ralada Acaba com tudo e dá uma ralada Acaba com tudo e dá uma parada Uma parada Já flexiu no sarro, agora tu vai ter que fazer Esse aquecimento que é fácil de aprender Fala, foda, 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 foda Acaba com tudo e dá uma ralada E dá uma ralada E dá uma parada Ele quique, ele sai, ele dá uma pausada Acaba com tudo e dá uma ralada Ele quique, ele sai, ele dá uma pausada Acaba com tudo e dá uma ralada Acaba com tudo e dá uma ralada Acaba com tudo e dá uma parada Uma parada Avala! Aê! Amiga, enche a cara Quando tá doidona é sequência de quicada É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar